E fala aí pessoal, trazendo um vídeo, bem trazendo pra vocês, King Piece, né? Tô voltando com esse jogo no canal, por incrível que pareça, porque não teve muito vídeo desse jogo. Eu joguei esse jogo bem no início dele, eu voltei a jogar ele recentemente e tal, porque eu tô no hype de One Piece, de outros animes aí. Só que Grand Piece, né, que é o jogo que eu jogava, né, que até teve bastante vídeo até no canal, ele não tá tendo um update. Ele vai ter um update essa semana, né, vai voltar os vídeos e tal, mas eu tô esperando esse update sair, né, vai ser um grande update, vai vir muita coisa nova, então a gente vai ter muito conteúdo pra testar lá. Mas enquanto isso, eu procurei um outro jogo bom de One Piece, né? Muitos falam pra jogar Blocks Fruit, mas eu não gosto de Blocks Fruit, não é que eu acho o jogo ruim. Aquele jogo é muito maçante, eu não gosto muito do estilo dele. É um estilo muito simplificado, não tem aquele conteúdo, aquele bagulho que você acha da hora, cara. Tem aqueles poderes com os efeitos muito doidos, aí você fala, ah, mas aí o jogo fica pesado. Não, King Piece é um ótimo exemplo, ele tem uma ótima qualidade, é um jogo super leve, cara. Beleza? E bem como vocês viram pelo título, hoje eu vou mostrar pra vocês a Gomu Gomu no Mi, né, ou a Gam Gam aqui no jogo, beleza? Ela é a fruta, pra quem não conhece, ela é a fruta utilizada pelo Luffy no anime. Eu já masterizei ela aqui, e já peguei o poder secreto dela, que é a Gear Force, né? Ou a Gear Fort, né? Mas ali no jogo se chama Gear Force, né? Se vocês terem, eu posso até ensinar num próximo vídeo como é que pega, é bem simples. Beleza? Então, bora lá. Beleza, eu tô aqui na ilha de level 1000, agora não me recordo o nome. Eu vou aqui testar nela, tá? Porque ela é a ilha do meu level, eu estou level 1000, beleza? Como vocês podem ver aqui em cima. Beleza? Então eu vou mostrar primeiro meus status, pra vocês ficarem meio que cientes do dano que vai ser, né? Beleza? Aqui em status, eu tenho 2500 de Power Fruit, que é o que interessa. Isso daqui que vai justificar a força dos meus golpes, né? Que são referentes da minha fruta, então por isso que minha fruta dá tal dano. Se você tiver menos status, me tiver o mesmo poder, pode ser que sua fruta não dê o mesmo dano, beleza? Então, bora lá, né? Tamo aqui com ela. Ela tem duas transformações, então essa aqui é uma fruta bem doida, né? Tem bastante fruta que tem outros modos, né? Como a própria Phoenix, né? Que foi a fruta que eu tinha no início do jogo, né? Vocês podem ver numa gameplay antiga do canal. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos usar aqui o primeiro ataque, né? Que é o Gomu Gomu no Piston, né? Olha que da hora. Dá aquele ataque padrão, né? Quem conhece no anime. Pra quem não conhece, a Gomu Gomu é uma fruta que faz você literalmente virar borracha. Seu corpo inteiro vira de borracha, então você pode manipular a total... Você pode manipular o seu corpo com total liberdade do jeito que você imaginar, né? Basicamente, o One Piece, a sua fruta, ela é limitada a sua imaginação, a sua criatividade. Se você tem uma boa criatividade, você consegue criar técnicas com a sua fruta. Tanto que um portador de tal fruta pode não ter os mesmos poderes do Louvre, por exemplo, que é o outro portador da Gomu Gomu. Eles podem ter poderes diferentes, mas é lógico que você pode, por exemplo, ver de um outro usuário e copiar, praticamente, né? Mas aqui no jogo só possui uma variação, logicamente, né? Beleza? Vocês viram aqui as epístolas, né? Vou usar de novo. Ah, dá um dano médio, né? Vou aqui testar pra vocês verem. Deu um dano mé. Tipo, ela é bem forte até, né? Mas eu acho que também é por causa dos meus estados, né? Eu tô aqui testando em NPCs level 1000, então o bagulho já justifica 3000 de dano. Tá bom, até. Temos a Gomu Gomu no Bazuca, né? Que ela já é mais forte. Eu vou chegar aqui bem perto. Ela dá 4.335 de dano. E temos a próxima técnica, que é a Gretchen Gunner. Que é a melhor técnica, praticamente, né? Por mais que tenha as outras que são poderosas, essa daqui eu acho a mais OP. Ela você dá, literalmente, golpes consecutivos, né? Isso aqui que eu achei bem legal. E o legal é que cada forma que você vai mudando, o seu estilo de ataque também muda. Por mais que continuem os mesmos ataques, eles mudam o estilo e a potência, cara. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos usar aqui a Gretchen Gunner. Você pode vir a vários golpes de 250. Chegando aqui nos 50 de Devil Fruit Status, né? Você consegue a segunda forma, que é a Second Gear, né? Muita gente viu isso no anime da Luffy usando. Aqui também tem. Vou ficar aqui de frente pra vocês verem. Ela vai aumentar a sua velocidade e o seu dano. E também a sua resistência, né? A sua vida. E ela também, lógico, altera a sua aparência, né? Vamos lá. Olha que legal. Você pode ver que a sua aparência já muda, né? O seu corpo fica com uma cor mais... Mais clara, né? E começa a sair vapor do seu corpo, né? Vamos aqui pro primeiro ataque, que já muda. Eu não gosto muito da Second Gear, não vou mentir. Não é que ela não seja boa. É porque tem uns ataques que pecam um pouco. Principalmente em Hitmark, que eu vou mostrar pra vocês, né? Ó, vamos aqui usar a Pistão, né? Você pode ver que ela dá um dano... Né? Não sei, ainda acabo preferindo sem usar modo do que usar isso, ó. Conforme ela dá 2000 de dano. O dano literalmente diminui. Então, por isso que ela acaba por não ser tão boa, cara. Temos aqui a Bazuca, né? A Bazuca eu não gostei muito, porque se você tiver literalmente colado, o componente não vai pegar. Você tem que estar com uma certa distância, porque ele dá um dash. Então, meio lagadinho, tá? Relevem. Não é nessa velocidade. É bem mais rápida que eu estou lagado, né? É, dá 3000 de dano. Então, literalmente, o dano diminui muito. Mas, tem um ataque que aumenta o dano, que é a Gatling Gun. Que é a Gatling Gun já fica bem OP, né, amigo? Eu vou usar aqui novamente, né? Porque ali eu fiquei meio lagado e a NPC estava praticamente morta. Então, não dá pra ver o dano certinho. Vamos aqui de novo. Dá vários danos de 375, né? O dano já aumenta um pouquinho mais. E temos a última forma, que é a Gear Fort. Ela é um modo secreto. Se você comprar a fruta, né? Ou achar, sei lá. Inicialmente, você vai ver que não vai ter esse poder aqui, cara. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo ensinando como é que pega, beleza? Ele é pra você... Se você consegue ele no mapa, tá? É uma missão secreta. Antes, ele era outra forma da Gear Fort, né? Porque, pra quem sabe, a Gear Fort tem 3 variações, né? A antiga que tinha aqui no jogo era a forma do Homem Soltitante, né? Que é aquela que o Luffy fica mais gordinho e tal, pulando. A que tá agora é a Gear Fort Snakeman, né? Que é como se fosse você mais normalmente, mas você só fica com os poderes da Gear Fort, né? Você fica mais bufado, né? Vamos aqui ativar. Você já pode ver que cresce meio que raquiz aqui no meu braço e pé, né? Mas não são as raquiz mesmo. Você não precisa ter raquiz pra funcionar, tá? Você vai funcionar sem a raquiz mesmo. Tanto que você pode usar a raquiz juntamente com isso aqui pra aumentar seu dano. Isso aqui é incrível. Mas a raquiz não vai fazer diferença aqui nessa forma. Essa forma já é a forma mais overpower. Ela é muito poderosa. Eu fiquei meio puto que eu fui fazer uma raid, né? Uma raid. E na raid não funcionam os ataques da Gear Fort. Isso mesmo. Isso aqui eu achei bem injusto. Porque eu peguei a Gear Fort e eu falei... Porra, é maneira. Agora eu vou fazer uma raid bacana. E literalmente na raid só funcionava a Gatling Gun. Isso aqui eu fiquei bem triste. Isso deixou meio abalado, né? Vamos usar o primeiro ataque, né? Que é o Pistol. Ó. Olha isso. Você já pode ver que o dano já foi bem melhor. Quase matou o NPC de level 1000. E você pode ver que o bagulho já pega bem de longe. Você pode ver que o ataque... E o ataque tá ligado. Você vai acertar de qualquer jeito. Você mirou. Pode virar ali pra trás. O ataque vai pegar. Dá 5000 de dano. Olha a diferença de dano. O bagulho já aumenta demais. E você ganha um poder especial que eu vou mostrar pra vocês ainda. Deixa eu matar aqui ele. É só usar mais um. Vamos usar agora a Gomu Gomu no Bazuca, né? Essa daqui já é hit kill. O bagulho já é muito OP. Olha isso. Mas vamos ver o dano. É que eu acho que eu não vou mostrar o dano. É. Infelizmente eu acho que não vai dar pra mim ver o dano. Porque infelizmente já dá hit kill. Eu acho que eu teria que ter um player. Levo 2500 pra testar, cara. Porque essa aqui é literalmente da hit kill. Mas como vocês viram, né? A Gomu Gomu no Piston, né? Ela tira... 5000. E é quase a vida inteira do cara. Praticamente... Fica só um tequinho. Então vamos supor que isso aqui dá uns 6, 7 mil de dano. E temos o último ataque. Que é o mais overpower, na minha opinião. Por mais que os outros são fortes. Esse eu acho mais overpower em si. Porque o bagulho já fica muito doido. É o get and gun, né? E vamos lá. A variação dele aqui já é muito OP, né amigo? E é muito rápido. Deixa eu ver aqui um NFC que tá full life. Olha isso. Você literalmente... Literalmente eu não uso nem um terço do tempo que dura esse ataque, né? Porque são vários socos na consecutive shield. E já mata o oponente. Literalmente se eu fosse mais rápido, né? Sei lá. Se eu fosse muito rápido, eu poderia fazer uma rodinha aqui e matar esses 4 de uma vez. E ainda sobrava, cara. Olha isso. Dá vários anos de 500, ó. Já matou. E pega de muito longe, já. Então você não precisa estar perto de um oponente. E tem mais um poder. Você vai até falar, Leu, mas acabou os ataques. Que ataques tem agora? Bem... Tá vendo o botão que você usa pra ativar a second gear, né? Se você apertar ele... Você pode voar. Isso mesmo. Agora, quem tem a Gomu Gomu pode voar, né? Pra quem já viu a Gear 4 no anime ou no mangá, né? Sabe que o Luffy já fez isso. Que ele... Literalmente ele é meio que uma guepo, né? Ele faz pressão, né? Dando uns chutes no ar. Isso impulsiona ele, fazendo ele literalmente voar, mano. Isso aqui eu achei bem legal. Principalmente pra você não cair na água na maioria das vezes. Então você pode voar, mano. Bem, então é isso. Essa foi a Gomu Gomu no Mi, né? Se você aí tava interessado em comprar e tal. Queria ver como é que era a Gear 4. É bem poderosa. Você pode aí estipular com uma outra fruta que você tem. Ela não é... Muita gente... Não é aquela fruta zica, né? Não tem muita gente que usa. Muita gente não gosta dela do PVP. Porque quando você ataca, você fica parado. Mas eu literalmente não tive nenhum problema no PVP. Agora com ela... Ela foi de boa pra mim. Beleza? Então é isso. É nóis. Deixa o like aí. Se inscreve. Tamo junto.